Você também ama alfajor? Eu te garanto que essa massa é simplesmente perfeita e você não vai conseguir parar de comer. Vamos começar misturando a manteiga em ponto de pasta com açúcar e bater bem até formar um creme fofo. Então a gente adiciona as gemas e bate mais um pouco. Logo depois adicionamos as raspas de limão e o extrato de baunilha. E gente, dá uma olhada nessa textura. Agora bora para os secos, começando com o amido de milho, o fermento e por último a farinha de trigo, que você vai colocando aos poucos, porque a quantidade pode ser diferente da sugerida. A gente precisa deixar a massa assim, firme e fácil de trabalhar. Depois de alguns minutos na geladeira, a gente abre uma superfície enfarinhada e corta no formato que queremos. Agora é assar a 180 graus por 15 minutos mais ou menos. Deixe seus biscoitos esfriarem bem e bora rechear com uma camada generosa de doce de leite. E para dar um charme, passar pelo coco ralado. Esse alfajor desmancha na boca e é tão gostoso que você vai querer fazer sempre. Olha essa textura. Façam, porque é bom demais. Gostou dessa receita? Todas as dicas sobre ela você encontra acessando na minhapanela.com e até a próxima.